e para bom salva rapaziada aqui estamos nós para mais um videozinho estamos com uma vi que para o plátino vamos a levantar aqui o bichinho ah bichinho silencioso hein tio deixa-lo levantar lá vai eu acho que vou pôr aqui o iso mas é no zero exatamente fazer aqui o foco ok deixa-me ver aqui o iso como é que está está no zero exatamente estou com a DJI que chegou o 4 e agora vamos lá vamos lá fazer mais um bolzinho aqui a ver se desaparece aqui a janelinha verde aqui da tela e pois é meus grandes amigos aqui estamos nós para mais um videozinho estou com o mavic pro plátino e está este panorama aí assim só queria que desaparecesse esta janelinha aqui verde sabe fica do autofoco está a me incomodar aqui um pouco na visão e agora vamos vir por aqui por cima e olhem anablations que está assim meu esta janelinha vou vos contar hein rapaziada já me está a incomodar e era bom que ela desaparecesse e ela não desaparece pronto vamos ignorá-la porque senão pois é meus caros amigos é isso aí aquele salve se você não conhece aí o canal do nuno fpb está aí o ícone ok visite lá o canal dele dê lá aquela força e de igual forma o canal do filipe do porto forever tá bom e também está aí o íconezinho bom vamos lá continuar o vídeo rapaziada que isto está aqui é esta janelinha que está aqui sabem do outro do foco do do foco aquele quadradinho verde aquele quadradinho verde está a me incomodar aqui meu costou a boa platela sabe e aqui já está no leixão é que está a me incomodar rapaziada se vocês soubessem o quanto me está a incomodar esse quadradinho verde aqui no meio está-me a incomodar aqui o voo está bom mas pronto vamos lá é tem que ser assim e tem se ela desaparece de uma vez por todas meu eu quero até ela limpa meu não quero este quadrado aqui no meio vale a senhora DJI GO 4 pois é meus amigos aquele grande abraço então eu espero que vocês estejam aí todos bem ok estou a menos 4 graus de temperatura estou a voar pela tela porque assim está tanto frio que que nem dá para voar com óculos estou aqui ao lado da casa né e é isso aí meus queridos amigos eu acho que vou voltando com o drone aqui próximo porque eu não consigo voar com esta janela eu não consigo voar com este quadrado verde aqui no meio da tela pessoal tá bom meu mete-me mete-me raiva estão a ver mete-me sei lá meu mete-me impressão não consigo voar assim meu vou meter o modo esporte trazer o drone para aqui para resolver o problema porque assim eu não consigo voar assim é assim nada contra a gente consegue voar sei lá com as miras no meio da tela tal mas eu meu este quadrado incomoda-me aqui não consigo trazer o drone que é por causa para não estar com ele mais vale trazê-lo aguentar um pouquinho trazer o drone aqui para pertinho de mim ao menos que é para fazer de maneira com que essa janela desapareça de uma vez por todas tá bom porque passar agora para o modo gps trazer o drone para aqui próximo de mim pelo menos será que se eu puser aqui em manual a câmera não dá e eu clico aqui no ecrã e ele faz o foco ó e a janela não desaparece é bom mas é trocado aplicativo que ele continua a gravar e eu vou trocar de aplicativo é o que eu vou fazer vou abrir com o leite em pleno voo porquê? porque eu não consigo voar assim tá bom não consigo voar assim meu pronto se o drone já está aqui próximo agora vou fazer o seguinte vou desconectar aqui o cabo voltar a conectar tá bom e agora vou abrir com o leite agora abri com o leite assim e ele continua a gravar e agora acabou-se o problema tá bom acabou-se o problema pronto siga está resolvido vamos lá voar tem que levar com essa janela aí olha-me senhor meu ó e bom é isso pois é meus caros amigos espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde meu o leitezinho é outra coisa meu por aqui no menos 03 não tinha só sabia tinha logo aberto com o leite deixem só dar aquela aquela coisa no gimbal que este drone é meio atrofiado de gimbal sabe e é isso fazer aqui o foquinho tá lichizinho à maneira a licha e licha bom quanto é que temos 61 de bateria estamos com o avic pro Platinum empacável estou aqui na boa e vamos lá voar a gente não chega ao bom tempo a gente voa com o tempo assim pessoal tá bom? bom, vamos continuar aqui o voozinho então, que ele deu deu aí umas noias no gimbal e agora vamos lá continuar aqui o voo passar aqui pelas nuvenzinhas é meu este dronezinho aqui de vez em quando dá-lhe umas dá-lhe umas noias no raio do gimbal estou com as anteninhas e águia, claro aqui no controle olhem que bonito que está agora aqui a bagaça ah, ele agora está com o gimbal bem lá para cima mas vamos baixá-lo ok pessoal, é isso deu aquelas noias e a gente continua o voo 44 de bateria vou trazer o drone ainda dá ainda dá para fazer aí mais um ainda dá para fazer aí mais mais umas voltinhas bom, aquele beijinho grande à minha princesa linda ao meu pedacinho de coco aquele beijinho grande também à minha fã número 1, claro tenho que vir agora aqui para cima e aquele abraço aí para todos vocês tá bom? ok olhem só que voozinho, maravilha eu estou aqui meu, a neve é tanta que eu estou aqui meio perdido já qual é que é a minha direção meu pai já não sei para onde é que estou pessoal vamos virar, virar, virar deixa-me cá ver ah, olha fui bem lá para baixo tem que virar mais para aqui olha se não é o mapa hein rapaziada caraca, meu drone foi lá para o fundo brother eu estou aqui para baixo assim pronto é nesta direção que eu estou já tenho um mapazinho e é isso vou terminar este videozinho a seguir vou fazer mais outro voo exatamente aqui deste sítio não é? tá bom meus caros amigos e é isso aí vamos dar outra vez aquela aquela gingadazinha deixa-me cá ver se isto está correto isto é tudo preto e branco mano bom bom o hotel com trabalho está bem lá em cima né agora está lá em cima ah está ali o parquezinho ok o parquezinho está assim aqui e agora a gente vamos descer aqui por baixo olha já está já está a chegar aqui o bichinho bom meus caros amigos 35% de bateria vou terminar este videozinho vou vos deixar aquele grande abraço aí forte coração a seguir vou fazer o voo a seguir vai ser com a DJI GO 4 mas não vou levantar o drone sem que desapareça essa janela né tá bom ok bom obrigado a todos fiquem todos bem e agora vou trazer aqui o bichinho e aterrar o menino e terminar o videozinho não é mesmo ok pessoal aquele abraço eu estou aqui para baixo para onde para onde está aqui exatamente ok é bem ele anda aí a passear o bichinho e agora vamos dar a voltinha e agora vamos vir para trás e aterrar aqui o menino e pronto os aterragemzinha oh que maravilha pronto pessoal é isso aí oh está ali o pequenote ficou admirado olhar para o ar para o drone oh valha-me senhor pronto meus caros amigos aquele grande abraço fiquem todos bem e até o próximo video tchau tchau fui tchau 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 tchau